A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL onde se formaram os grandes ídolos do nosso futebol. São muitos os museus e suas curiosidades. São gigantescas as áreas de mata atlântica e natureza intocada. São de tirar o fôlego às construções históricas. Santos é uma cidade para ser vista do alto, para se conhecer de bike, para relaxar e passear a pé. A cidade dos bondes, das igrejas, do porto e seus navios. Santos é tudo isso e muito mais. Por isso sinta, se encante, aprenda, divirta-se, se apaixone e seja feliz. Santos é tudo de bom. Santos é tudo de bom.